Então, vamos lá. Jéssica, Jéssica vai nos ensinar hoje stories animados. Stories animados? Não, é intro para stories, né? É, esse modelo de intro é legal para quem quer divulgar, sei lá, se vão fazer um evento, querem chamar a pessoa para participar. Então, é uma maneira diferente de você estar fazendo essa chamada e você pode personalizar ela da maneira que você quiser. Então, de acordo com o que você vai ensinar, você pode estar colocando lá. Pode ser relacionado à sua marca ou um produto que você está oferecendo ao serviço. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o que é essa intro, tá? Depois a gente vai passando passo a passo para vocês entenderem como é que a intro monta. Então, a intro funciona assim, ó. Ela é um vídeo que você vai colocar nos seus stories e ela tem um fundo. Vamos ver se não vai travar por conta do Zoom e está compartilhando tudo. Então, eu coloquei uma chamada que eu ia ter uma aula e tudo mais. Coloquei lá aqui o link para ter acesso à aula da Banabil e coloquei a chamada que a pessoa ia aprender. Isso daqui vocês podem fazer de diversas maneiras. Por quê? Então, vocês vão procurar um vídeo no qual vocês achem legal e vocês vão fazendo o teste para ver se vai casar com aquilo que vocês querem mostrar. E assim, tem diversos tipos de vídeo que vocês podem estar utilizando. Essa aqui é a tela principal do Canva, tá? É a home dela. O primeiro de tudo aqui, a gente precisa estar escolhendo o formato. Que formato que a gente vai estar utilizando? É o formato de Story. Então, tanto você pode colocar aqui em cima, criar um design, ou vir aqui embaixo que já tem a opção pré-definida, Story do Instagram, que é 1080 por 1920, tá? Como já está aberto aqui, para mim, essa opção, eu só vou estar utilizando uma nova página. Mas se você clicar lá, já vai abrir a página em branco para você e é só você começar a criar. Então, eu vou abrir a página do zero. O primeiro de tudo, a gente precisa escolher o nosso vídeo, tá? Para posicionar. A gente sempre começa com a última camada para a gente não ter dificuldade para posicionar os elementos depois. Então, o que a gente faz? Preciso pegar um vídeo, no meu caso, eu vou lá no YouTube. E eu vou procurar um vídeo de efeito. Então, você pode colocar lá efeito de fumaça, efeito de fogo. Tem várias coisas legais lá, mas se você quiser fazer... Teve uma aluna minha que ela colocou o que ela fez no grupo lá e ela colocou que ela é da área de engenharia, ela colocou assim um tratorzinho passando, tirando terra. Então, tudo depende do seu negócio, tá? Aí você consegue colocar uma coisa mais direcionada. Ó, já apareceu aqui, ó, efeito de fogo, por exemplo. Ó, tem várias coisas, tá? O importante é vocês buscarem sempre um vídeo que não tenha nada escrita. É somente o efeito passando. Então, assim, tem alguns vídeos aqui que, no caso, não dariam. Esse daqui já daria certo. Então, é só vocês escolherem, por exemplo, vou pegar esse daqui. Tá vendo? Ele é todo pretinho, não tem nada escrito. Então, eu quero baixar. Uma dica pra vocês baixarem o vídeo facilmente aqui do YouTube, ó. Clica aqui na barra aqui em cima. E antes do Y, você coloca dois S. Núsculo. E aperta o Enter. Ele já vai numa tela pra você, pra você baixar esse vídeo. É só clicar em baixar que ele vai baixar no computador. São os hacks da Jéssica, né? Essa aí nem eu sabia, hein? São os hacks da Jéssica. É. Então, facilita bastante essa dica. Depois que eu baixei o vídeo do YouTube, eu não vou fazer toda essa parte, porque eu já tinha subido um vídeo lá pra não ficar muito longo, tá? Então, eu já subi um vídeo aqui. Esse. Pra subir o vídeo, é só arrastar. Você vai baixar o vídeo pro seu computador, vai clicar nele e selecionar, né? E arrastar pro Canva aí que ele... É. Não tem nenhum segredo. É só arrastar. Aí aqui você vai posicionar o seu vídeo, tá? O seu vídeo, ele pode ser assim, como esse daqui, ele só tem o efeito de fogo. Então, ele vai ficar assim o tempo todo. Se você pegar um vídeo de efeito de fumaça, por exemplo, pode ser que o seu vídeo, ele tenha mais ênfase no começo, que seja mais forte ou pro fim. Então, o que você vai fazer? Você consegue vir aqui em cima, ó, nessa tesourinha. E aqui você ajusta qual é o tempo que você quer do efeito. Então, você consegue ser mais assertivo num ponto que chame mais atenção. No caso, como esse vídeo aqui, ele é totalmente igual, do começo ao fim, eu não preciso fazer essa mudança, tá? Depois que eu coloquei aqui, eu posicionei, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em elementos. E eu vou buscar a parte, também, colocar a minha foto, que é na parte lá de quadros. Quadros, pra quem não sabe, são vários formatos que eles, eles conseguem fazer aceitação de cores, de imagens. Então, você não precisa ficar redimensionando, arrastando as pontas, tá? Quando você escolhe o formato, esse daqui, ó, quadros, ele já vai colocar a sua imagem, o seu vídeo, totalmente, ele vai posicionar automaticamente. Eu quero um círculo. Esse daqui, ó, ele é um círculo, só que eu quero um que tenha contorno. Isso daqui eu vou encontrar mais pra baixo. Aí, aqui, eu já tenho dois, ó. Eu tenho um com contorno mais fino e um com contorno mais grosso. Eu quero esse daqui, que é mais delicado. É, e junto com esse quadro aqui, ó, ele vem com a bordinha, que você pode também estar mudando de cor, se você quiser. Aqui ele veio com rosinha, ó. Pra fazer a mudança, é só clicar e fazer a alteração. Já mudou a cor da borda. É, feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma foto. No caso, você vai colocar a sua. Vou pegar uma foto aqui já do próprio Canva mesmo. Vou pegar essa daqui só de exemplo. Ó, eu vou clicar na foto. Arrastei. Tá vendo que ela entrou dentro do círculo já? Agora é só soltar. Não precisa fazer mais nada. Ela já fez. Se eu quiser aumentar mais ela, dou dois cliques dentro do círculo, ó. E eu consigo aumentar minha foto dentro, tá? Então, no caso, se você precisar fazer esse ajuste, é só dar dois cliques. Feito isso, o que que eu vou fazer agora? Colocar o meu texto. Então, eu venho aqui em texto. Vou pegar essa parte aqui, ó. Tá mais fácil. Aí, o que que eu vou escrever? Aí, eu vou arrastar a abinha aqui, ó. Pra melhorar a distribuição do meu texto. Certo? Agora, eu vou ajustar conforme eu quero. Então, a minha chamada, eu quero um pouquinho aqui em cima. Aí, eu vou fazendo as notificações. Diminuindo, aumentando se eu precisar. Aqui, a minha foto, eu consigo posicionar um pouco pra baixo. E o legal aqui no Canva, é que você tem uma opção que você pode estar bloqueando os elementos. Porque quando você trabalha com vários elementos junto, você acaba querendo mudar um de lugar e você, tipo, faz uma bagunça. Acabar selecionando o outro. Então, você vem aqui, já que você colocou esse texto. Clica aqui do lado, ó. Que é bloquear. Quando você bloqueia, você não consegue mais mudar esse elemento de lugar. Certo? Então, eu vou posicionar esse daqui também. Portinho. Vou bloquear também. Feito isso, eu vou vir aqui e vou pegar uma outra caixa de texto. E aí, você vai posicionando o que você precisa escrever. E depois, você vai ajustando conforme você precisa. Aí, você faz as mudanças de cores, as mudanças de fonte e tudo mais. Tá? Agora, eu vou escolher esse outro. Vou escrever aqui. Vou duplicar essa caixa. Ctrl-C, Ctrl-V, dupliquei, pra não ter que buscar lá de novo. E lembrando sempre de usar a hierarquia de palavra. Então, você não vai colocar tudo do mesmo tamanho, porque você não quer confundir na hora da pessoa ler. E, basicamente, depois que você montou, você clica no fundo da caixa e vai aparecer aqui o botãozinho de play. E aí, você coloca a chamada pra sua semana, pra sua aula, pro seu webinário. Se você vai dar uma aula gratuita e tudo mais. Se você vai chamar pro seu grupo de WhatsApp, de Telegram. Então, é uma maneira de você não passar tão despercebido na hora da pessoa estar vendo o seu story. Ela vai parar e eu falo assim, nossa, eu nunca vi isso daqui. E eu percebi um volume de gente muito grande tendo dúvida de como fazer uma intro dessa. E acaba assim que é muito fácil fazer. E depois que você fez, o que você vai fazer? Você vai baixar no seu computador. Então, você clica aqui em baixar. Vai estar no formato de GAMI P4. Tá? Aí, você escolhe a página. No caso, eu tenho quatro páginas abertas, por isso ele está me dando a opção. Mas, se você tiver só uma, ele nem vai te perguntar. E clicou em baixar. Aí, você consegue compartilhar aí nas suas redes sociais. Legal que também dá pra fazer em vários formatos. Se você quiser fazer um formato pra feed também, também dá certo. Você só vai mudar o redimensionamento, mas a ideia ainda funciona. E pode usar a animação de letra também, né, Jessica? Pode. Explica aí como é que faz a animação da letra. Animação da letra. Ah, então. Aí, aqui, quando você... Deixa eu desbloquear aqui. Aqui em cima, é uma nova opção que o Canva tem, tá? Então, você consegue escolher aqui, ó. Várias animações. Então, aqui, ó. No modo gratuito, ele tem cinco opções pra você estar utilizando de efeito de letra. É que por causa do zoom, não dá pra ver muito bem porque ele se movendo. Mas, quando você fizer aí no seu computador, você vai conseguir ver bem certinho ele se movendo e tal. Por conta da Jessica estar lá no Canva, estar no zoom transmitindo também, dá esse... Ele fica meio que travado. É, ele dá um delayzinho, né? Mas a ideia, aparentemente, é essa, tá? Então, além de você criar com a animação do fundo, você pode estar colocando as suas letras também. Pra estar chamando a atenção de uma maneira diferente. Entrando ou saindo. Show de bola. É isso? Gente, ó. Tem uma surpresa pra vocês, tá? Quem entrou pro 0 até lançar já nas aulas, nos turmas anteriores, já teve uma coisa meio parecida. Mas a gente não ia fazer agora. Mas eu tenho uma surpresa pra vocês, que é o seguinte. Ó, o Ellison, que é aluno, tá falando. Tinha uma dificuldade tremenda e tal, mas agora que sou aluno, ele já é aluno do 0 até lançar, ele já tá no nível intermediário. O que acontece, ó? Eu vou explicar pra vocês. O que tem a ver esse negócio com o lançamento? Ah, o William, Ellison, que já são alunos, o Pedro, que tá aqui, que é a suporte. O que tem a ver, Elija? Esse negócio que a Jessica tá falando aí com o lançamento propriamente dito. Gente, o que que você precisa ter pro lançamento? Você precisa atrair as pessoas. As pessoas precisam desejar aquilo que você tem. Quando você vai numa... A Elija que tá aqui é professora. Elija, quando você vai numa biblioteca, não, numa livraria, uma livraria, sei lá, uma livraria de um shopping, sabe aquelas livrarias grandes? Tipo a Saraiva ou a Cultura, enfim, uma livraria grande. Você não vai lá e você vai ler o livro pra ver se você quer. Você olha a capa do livro e decide se você quer ou não. E assim, ó, eu falo sempre isso, mas eu vou falar pra vocês uma coisa, ó. Quando você vai assistir um filme, você olha o título do filme, você vê a capa, né, tipo a imagem que foi feita, né, não tem muito mais capa, né, antigamente, né, não é na época do Pedro, mas antigamente aquela suíta VHS e tal, você via a capa, depois veio o DVD. Hoje não, até pela internet, seja no Netflix, onde for, eles fazem uma imagem pra aquilo lá. A imagem chama atenção, você viu a imagem, você lê o título, você lê a sinopse e aí você entra ou não. O que a Jéssica tá fazendo? A capa. Tem que ter uma imagem bacana, tem que ter uma escrita legal ali pra atrair a pessoa. E aquilo vai decidir se a pessoa vai entrar no seu grupo ou não. É uma isca, né? Oi? É uma isca. É uma isca, é um tipo de uma isca. Eu não gosto de chamar de isca, mas é uma isca. A isca, no marketing digital, quando você fala isca, pra mim seria mais um e-book, um tipo de um conteúdo que você vai dar, vai fazer uma troca com a pessoa, entendeu? Então, ó, eu te dou meu e-book de graça, você me dá o seu e-mail pra mim ficar te mandando e-mail. Isso é uma isca. Isso aqui é uma chamada, tá? A chamada tem que ser bacana pra que a pessoa tenha interesse em entrar no seu funil ou não, tá? Se não for bacana a chamada, a pessoa não entra e o seu lançamento dá todo errado. A gente chama isso de criativo, tá? Por quê? A Jéssica acabou de fazer esse criativo, tá? Essa imagem aí. O que a gente pode fazer com esse criativo? Colocar lá na bio, lá tal. Na bio não, lá no story e tal. Só que eu poderia patrocinar ele ainda. Eu poderia ir no gerenciador de anúncios e patrocinar esse story pra que todas as pessoas, por exemplo, que se envolveram com o meu Instagram nos últimos 180 dias, recebam esse story. E, de fato, vai ficar aparecendo pra elas propaganda desse story. Elas vão estar rodando no story, vai aparecer pra elas lá. E elas já me conhecem, vão falar, pô, que legal, tal, quero entrar. Então, o criativo, ele é essencial pra um lançamento de sucesso. Você pode ter um lançamento de sucesso somente com orgânico, sem pagar anúncio. Só que dificilmente você vai ter um lançamento de sucesso se você não tiver um criativo bacana. Nesse lançamento que a gente tá agora, que vocês estão, que eu estou, que o Pedro tá, que a Jéssica tá, que a gente tá fazendo um desalto, a gente não investiu muito em tráfego pago, a gente investiu pouco em tráfego pago. Só que eu fiz 40, não sei se foi 42, mais 60, né, Pedro? Não lembra agora? 60 criativos. Uma coisa assim. Foi 50 e poucos, quase 60 criativos diferentes. Porque eu não sei o que a pessoa vai gostar, entendeu? Então, a gente faz diferentes, faz modelos diferentes. A Jéssica acabou de fazer um, com fundo de fogo. Aí, podia fazer um... Jéssica, volta pra gente a tela com os três que você tinha feito no começo lá. Pra eu mostrar o que é criativo, né? Você fez a mesma coisa com modelos diferentes, né? Sim. Ó, primeiro, ó, como fazer uma animação, aulão, como essa, tal, aulão de quinta. Como fazer essa animação, aulão de quinta. Pronto, ó, tem um fundo aí. Rodando, mas... Mas... Enfim, não sei o que é isso, mas estrela subindo aí, uma coisa assim. Aí, o próximo... Basicamente, eu só dupliquei, né? Sim, duplicou, mas já mudou o criativo, ó. Já é diferente, já tem um negócio roxo atrás, tal, lilás, tal, um fundo diferente. Aí, é o seguinte, ó. Aí, a lixa pode falar o seguinte. Ah, eu gostei tanto desse negocinho lilás aqui, desse bichinho roxo, tal, que lindo. De repente, o Jader vai falar. Ah, eu gostei tanto dessas estrelas subindo, tal. De repente, pode baixar, Jéssica. O Pedro vai falar. Ah, eu gostei mais dessa parte mais tecnológica, tal, que bacana. Então, a gente não sabe o que a pessoa quer. O que a pessoa vai estar... O que a pessoa vai gostar? Entendeu? Outra coisa é o seguinte. Tira pra gente, Jéssica. Ó, outra coisa no criativo é o seguinte, ó. Você tá num estado de espírito. Você, presta atenção no que o Luiz vai falar, pelo amor de Deus. Você está num estado de espírito. Você tem um estado de espírito. Ontem, eu tava de boa. Hoje, eu tô mais animado que ontem. A gente não é assim. Tem um dia que a gente tá mais animado. Tem um dia que a gente tá mais... Ai, sabe? Mais down. Tem um dia que a gente tá... Enfim. A Jéssica, por exemplo, a mãe dela já ligou de manhã pra ela. Falou que uma pessoa que é conhecida, tal, faleceu, tal. Não é parente, nada. Enfim, não tá enlutada. Mas faleceu. Uma notícia chata, já de manhã, tal, enfim. Então, isso, o criativo tem tudo a ver com isso também, entendeu? Não é porque você tá radiante. Não. Ai, tal, eu quero colocar assim, tal. Meu criativo vai ser assim porque as pessoas vão ter que me engolir. Não. Você não sabe como é que a outra pessoa tá do outro lado. Então, você vai fazer coisas diferentes. Não coisas que só você gosta. Mas coisas que a pessoa que tá do outro lado que vai clicar gosta. Qual que é o momento de vida daquela pessoa, tal, enfim, tá? Então, você vai fazer coisas diferentes. Possivelmente, hoje, como a Jéssica teve essa notícia do falecimento, possivelmente, por exemplo, ela clicaria, de repente, num lilás, num roxo, mas ela não clicaria nas estrelinhas subindo ali, no mais up. Possivelmente, pelo psicológico. Entende? Como é que você vai fazer? Saber. Você vai fazer diferentes. Fácil, rápido pra fazer. Eu fiz 60. Ai, Luiz, você fez 60, eu trabalho. Eu levei meio dia pra fazer. Eu levei meio dia e fiz 60. Um dia, vai, que eu levei. Dá trabalho? Dá. Mas, pô, é isso que faz a diferença. Você tem que levar. Se você quiser ter lançamento de sucesso, dá dinheiro? Dá. Só que você tem que levar isso como um trabalho. Precisa... Eu tô falando isso até pra mim aqui. Ó. Gravar story. Faz diferença? Faz. Eu não gravava muito antes. Eu passei a gravar agora direto. Por quê? Porque eu tenho que levar isso como um trabalho. Não é porque é chato. Ai, ai, ai. Não, é. Você quer levar sério ou não? Você quer ter resultado ou não? O que dá trabalho é trabalhar em fábrica. Das oito às seis. Isso é cansativo. Gravar story. E aí a gente não faz. Fazer esse tipo de videozinho que a Jéssica fez. Ai, bobagem. Isso aí tudo é bobagem. E aí não tem resultado no final. Por quê? Porque achou que tudo era bobagem. Esse é o Luiz, ó. Que vocês vão aturar dentro do curso. Eu pego na orelha. Não, eu pego pela mão e pego na orelha se não fizer. Porque eu quero testemunho. Eu preciso que vocês tenham... O William já tomou uma de mim essa semana aqui. Eu falei, William, como é que tá o lançamento? Ele falou, Luiz, eu tô assim. Você tá procrastinando, William. Vamos fazer logo esse negócio aí. Por quê? Porque eu quero que o William chegue aqui no próximo lançamento e fale, Luiz, eu fiz 50 mil reais. Eu fiz 40 mil reais. Eu fiz vizinheiro aqui. Preciso, preciso que vocês tenham resultado. Preciso que a Ligia chegue no próximo lançamento e fale, ó, eu tive resultado aqui. Tô assim, tô assado. Agora, se vocês não fizerem, não tem. Aí eu não tenho culpa, não tenho o que fazer. Não é porque eu sou ruim, porque o curso é ruim. Vocês têm que executar. E ontem a gente falou disso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Né? Gente. Vagas do Cerato Lançar estão abertas. Espero que vocês tenham gostado. A gente... É uma live rápida, curta mesmo, porque a gente aprenderia a fazer na quinta-feira. Amanhã a gente tem o último... Último dia não. Penúltimo dia, tá? Domingo acaba. Só que é o seguinte. Não saiam ainda. Fiquem aqui ainda. Amanhã, amanhã às 20 horas, vai ser a mais top de todas, tá? Eu vou entrar no Billerol e vou mostrar pra vocês como eu faço. Página de venda, página de captura, página de obrigado. Eu vou mostrar como é o funil do primeiro lançamento e como você faz as páginas. Eu vou fazer na sua frente. Beleza? Não é teórico. Eu vou entrar e vou fazer na sua frente. Eu vou mostrar como em quarenta minutos, meia hora, quarenta minutos, você consegue fazer todas as páginas que você precisa pro seu lançamento, tá? Você imagina que eu vou fazer isso amanhã ao vivo. Você imagina dentro do treinamento zero até lançar que tem... Acho que são vinte e duas aulas só de Billerol. Por que que é o Billerol? Porque é o mais barato e mais eficiente do mercado. Ah, Luiz, eu quero fazer um Lead Lovers. Paga mais caro um pouquinho. Faz o Lead Lovers. Ah, eu quero fazer no ClickPage. Pode? Pode. Paga mais caro. Faz lá também. Agora, você tá começando. Se você quer fazer uma ferramenta barata que dá resultado, que é o que eu uso aqui, faz o Billerol. Ah, Luiz, tá ganhando o Billerol. Eu gostaria de... Eu gostaria de... Tá? Mas, infelizmente, não tô nesse ponto. Tá? Só que eu preciso ensinar pra vocês e eu não vou ensinar mais cara. Não vou ensinar. Eu vou ensinar o que dá resultado e o que é mais fácil pra vocês pagarem. Prefiro que vocês gastem dinheiro comigo do que com ferramenta cara. Tá bom? Fechou, gente? Muito, muito obrigado. Ótima quinta-feira. Amanhã, às 20 horas, nós estamos juntos. Valeu. Abraço, sucesso a todos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.